E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, ao vivo com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje, dia 16 de abril de 2019, eu tenho muitas informações para vocês. E nesse momento eu quero repercutir com vocês a informação que saiu ontem, que está bombando nos Estados Unidos, na Venezuela e no mundo, que foi a reunião, uma reunião que vazou, uma reunião em que os Estados Unidos reuniu mais de 40 autoridades para decidir a intervenção na Venezuela. E é sobre isso que eu quero passar para você agora. Fique comigo. Voltando aqui com vocês, essa reunião que aconteceu, ela aconteceu no dia 10 de abril, tá? Aconteceu, na verdade, uma mesa redonda. Essa reunião aconteceu no TITAI, que tem Centro de Estudo Estratégico Internacional, no CSI, com sede em Washington, em 10 de abril, como eu disse. Foi organizada uma mesa redonda e o título que foi usado foi o seguinte, avaliando o uso da força militar na Venezuela. E houve várias autoridades presentes. Eu vou aqui, antes de prosseguir com essa matéria para vocês, eu quero dizer aqui as autoridades que estiveram presentes nessa reunião, para vocês já entenderem que isso foi verdade. Olha só, Francisco Martins, da Embaixada da Venezuela, tá? Michel Matera, do CSI América. Eu vou botar aqui o nome de todas as autoridades, dá uma olhada aí, porque senão eu vou ficar citando só mais de 40 nomes. E aí fica meio chato. Então tem aí, como vocês estão observando aí, dá uma olhada aí. Autoridades da Colômbia e autoridades do Brasil. Essa que eu estou passando para vocês aí é uma folha. Agora assistam essa outra folha. Uma folha de autoridades são autoridades do Brasil. A outra são de autoridades... São várias autoridades, na verdade. Dá uma olhada. Autoridades do Brasil, autoridades da Venezuela, autoridades da Colômbia e a maioria autoridade dos Estados Unidos. Definindo a intervenção, a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos e região na Venezuela. Saiu um pronunciamento, agora há pouco, um pronunciamento muito forte do senador dos Estados Unidos, do senador Rick Scott, que ele disse que o que o Maduro está fazendo na Venezuela é um verdadeiro genocídio, está em andamento um genocídio dentro da Venezuela. E ele disse que é necessário que haja união, não só das forças armadas dos Estados Unidos, mas de forças armadas de todas as partes do mundo para intervir na Venezuela e tirar a Maduro do poder o mais rápido possível. Isso disse o senador ontem no canal de TV. Mas vamos repercutir mais no que foi decidido aqui nessa reunião. Então, uma lista de seus assistentes foi fornecida ao de Grazoni e dois de seus assistentes confirmaram que a reunião foi dada, foi confirmado que houve essa reunião. Desculpa, meu nariz está horrível, gente. No entanto, eles se recusaram a oferecer quaisquer outros detalhes. Entre os cerca de 40 convidados para o evento, Off the Rock, para discutir um potencial ação militar contra Caracas, estavam alguns dos conselheiros políticos do presidente Don Tripp, sobre o Venezuela. A lista inclui funcionários antigos e atuais do Departamento de Estado, o Conselho Nacional de Inteligência, o Conselho de Segurança Nacional, junto com o almirante Ketstede, que até recentemente era o chefe do Comando do Sul. Agora é o Clark Faget, que é o comandante do Comando do Sul. Funcionário de alto nível das embaixadas da Colômbia e do Brasil, bem como os principais representantes do governo, paralelo do líder Juan Gaidor, também participaram da reunião. Esse site que tem essa informação é o misionverdade.com. Ele é considerado um site de esquerda, porém, como eu disse para vocês, essa informação da reunião foi confirmada. Então, eles conseguiram vazar essa reunião que aconteceu eu acredito que não houve só uma reunião, houve outras reuniões também, como eu comentei que houve uma reunião em Miami também, para comentar sobre essa questão, e está tendo várias reuniões. Eles tiveram acesso aqui a uma reunião, uma reunião definindo a intervenção. Ele foi atrás de cada pessoa que estava na lista para saber o que cada uma tinha a dizer. Em 23 de janeiro, após as manobras secretas, os Estados Unidos iniciaram uma tentativa de golpe contra o governo eleito, reconhecido e tal, tal. Não é golpe coisa nenhuma, tirar, né? Mas eles chamam de golpe que é um canal de esquerda. Desde então, a Venezuela sofreu uma série de provocações e escalada. Em uma chamada feita por humorista russo, que foram tal, tal, tal. Nós falamos sobre essa opção. Aí perguntaram aqui, reunião do CSI sugere que a administração Trump explora a opção militar mais a sério do que antes. Possivelmente o resultado de frustração com o fato de que cada uma das outras armas em seu arsenal não conseguiram derrubar o Maduro. E é verdade, isso é fato. As armas que os Estados Unidos tentou para tirar o Maduro do poder não funcionaram como os Estados Unidos acharam que ia funcionar. Hoje estão demorando muito tempo para agir e isso acaba criando para os Estados Unidos um cansaço, uma frustração. E ver esses anúncios de que Irã está mandando tropas isso aí com toda certeza cria uma revolta maior ainda nos Estados Unidos. Em 10 de abril, recebi a lista de presenças que contém os nomes dos convidados para a reunião. era aparentemente datada de 20 de abril mas ocorreu mais cedo em 10, às 3 da tarde. Eu pude confirmar que a reunião aconteceu com Sara Balmudi pesquisadora associada ao programa das Américas do CSI onde ela foi registrada como participante. Ele foi em cima dela para perguntar e nós conversamos sobre as opções a Sara Balmudi diz nós conversamos sobre as opções U, as opções militares na Venezuela embora isso tenha ocorrido no início dessa semana. Disse Balmudi ao De Grazoni perguntada sobre a reunião que eles erroneamente dataram para o dia 20 de abril. Quando De Grazoni perguntou se o evento ocorreu no dia 10 de abril aparentemente Balmudi estava ficando nervosa. Desculpe, por que você está me fazendo essas perguntas? Como posso ajudar? Ela respondeu. E no final ela não respondeu mais nada. A verdade é que uma reunião desse nível é uma reunião ultra secreta. É uma reunião que não pode ser vazada assim para qualquer um que aconteceu numa reunião secreta sobre uma intervenção dentro de um país. Mas ninguém confirmou o que foi decidido ninguém avisou o que foi decidido nessa reunião a decisão final da reunião não foi dada até o presente momento não sabemos se foi decidido por intervir ou por não intervir mas pega o andar da carruagem a forma como os Estados Unidos tem subido o tom e essa forma de trabalho de desinformação de Hanguai Dall dizer que não vai ter mais intervenção isso tudo aponta para sim para uma intervenção dentro da Venezuela sim todo mundo acredita que nesse dia foi determinado que era necessário usar força mesmo com todos os riscos que poderiam acontecer porque acredita-se que o mais arriscado é o Maduro continuar no poder e trazer mais ainda mais ainda grupos extremistas grupos terroristas para a nossa região então os Estados Unidos vê o Maduro no poder hoje como um perigo a segurança dos americanos tá pessoal é continuando aqui o almirante Kurt Tid ex-comandante do Sul de 2015 a 2018 Tid era o comandante das forças navais do Comando Sul dos Estados Unidos supervisionando as operações na América Central e do Sul em outubro passado Tid reclamou o feed de minha conta no Twitter é composta de aproximadamente 50% das pessoas me acusando de planejar e tramar uma invasão na Venezuela e a outra 50% me progando para planejar a invasão da Venezuela ou seja ele disse que 50% acusa ele de querer invadir a Venezuela e outros 50% pedem que por favor e faça isso e ele continua dada a sua participação decidindo sobre a intervenção isso aí não vai dar em nada mas eles querem dizer que já está tudo pronto mas essa reunião também eles não tem papel na mão dizendo se já foi acertado uma intervenção ou não só tenha certeza que essa reunião foi decidido foi conversado se aconteceria uma ação militar ou se não aconteceria foi uma reunião para avaliar os riscos de ter uma intervenção militar ou não dentro da Venezuela e uma informação quentinha para me terminar aqui com vocês o primeiro carregamento de ajuda humanitária pega a Cruz Vermelha já chegou à Venezuela primeiro carregamento de ajuda humanitária vindo através da Cruz Vermelha já chegou na Venezuela mas como eu disse para vocês tudo indica que o Maduro vai se apropriar dessa ajuda humanitária pois ele fez um acordo com a Cruz Vermelha e já levantou até um lutar do ministro da alimentação que é quem vai determinar para onde essa ajuda vai outra coisa o ministro da Jardim Ações Exteriores do usurpador Maduro o Jorge Arraiaza acaba de anunciar que vai abrir as fronteiras entre Brasil e Venezuela mas ele disse que essa abertura vai ser uma abertura que vai se dar no modus dele mas eles vão abrir a fronteira entre Brasil e Venezuela porque com certeza ele tem os interesses dele para suprir a Venezuela de alguns carregamentos então vão abrir provavelmente focado nos seus interesses ok pessoal eu deixo essa informação aí para vocês eu fiz uma enquete no meu canal para saber o que vocês achavam de uma intervenção na Venezuela e eu vou passar para vocês o seguinte a enquete está da seguinte forma estou abrindo aqui agora a enquete a enquete que eu fiz foi ontem essa enquete a enquete está no seguinte formato o que você acha da participação do Brasil em uma intervenção na Venezuela eu pedi até o seguinte faça um vídeo de 30 segundos e mande para missilvanosilva arroba gmail.com está aí o e-mail embaixo ainda está valendo esse vídeo vai fazer parte da minha transmissão ao vivo no canal vlog silvanosilva que acontece todos os dias às 22 horas aguardo o seu vídeo e aí 1.300 pessoas votaram até o presente momento totalmente contra 27 pessoas totalmente favorável 70% das pessoas e outros 3% jogaram outros comentários aqui mas a maioria das pessoas disseram que são favoráveis ao que o Brasil participe da libertação do povo da Venezuela e como mostra aí para vocês nessa reunião que foi vazada nos Estados Unidos tudo demonstra que eles estão encaminhando sim para uma intervenção dentro da Venezuela ok pessoal eu deixo essa informação para você e aí a minha opinião essa informação como eu disse está no mídia em verdade vários outros jornais do mundo corroboraram eles apresentaram documento que comprova sim houve essa reunião e o que que acontece não estou inventando estou apenas reportando o que aconteceu qualquer nova informação eu estarei passando para você você que não é inscrito no canal se inscreva no canal não esquece de deixar sua curtida e outra se você curtiu o canal e é só curtir de entrar e sair só de raiva compartilha esse vídeo com todos os seus amigos ok muito obrigado pela sua audiência eu quero ouvir eu quero saber qual é a sua opinião deixa aí para mim nos comentários ou me manda um e-mail que eu quero conversar com você ok muito obrigado que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família para angels que Deus abençoe você que Deus abençoe você